Dom Jeremias, arcebispo eleito de Londrina, não embarcou para Roma. Bispo de Paranavaí, no Paraná, desde 9 de abril de 2011, foi escolhido para arcebispo de Londrina no dia 14 de junho deste ano. Dom Jeremias chegou a ir a Guarulhos para um embarque para a Itália, mas o atraso do voo impedia a chegada para a celebração de Santa Missa com o Papa Francisco no Vaticano nesta quinta-feira. Dom Jeremias preside Missa Festiva do Jubileu de Ouro da Diocese de Paranavaí no dia 8 de julho. Dia 12 de agosto, Dom Jeremias Taimins toma posse como novo arcebispo metropolitano de Londrina. Giovana Leonardi, para a Rede Vida de Televisão.